Também presente no desfile de 7 de setembro da cidade, a escola Tiradentes aqui do nosso município e a gente vai falar agora com o diretor da escola, que é o Major PM, Rudinei, trazendo aqui todos os alunos. Foi uma apresentação muito bonita, o senhor até destacou, Major, que foram poucos dias de treinamento e que nos próximos desfiles vocês estarão presentes mais uma vez. Com certeza, as aulas voltaram dia 9 de agosto, de maneira parcial com apenas alguns alunos. Nós pedimos os voluntários para participar e tivemos uma boa aceitação já de início dos alunos. Então, foram poucos dias de treinamento, de fato, com a Ordem Unida é difícil, porque alguns têm uma melhor coordenação motora, outros não. Mas, graças a Deus, a gente chegou aqui, atingiu o nosso objetivo, que era essa apresentação. Logicamente, nós vamos evoluindo a cada dia mais. Se Deus quiser, toda a escola, todo o colégio Tiradentes, o ano que vem estará desfilando. Hoje, nós temos aproximadamente 900 alunos. Então, a ideia é que nós colocamos todos para o desfile do ano que vem, já com os uniformes definitivos, e que todos já estarão em condições plenas de fazer esse desfile, para mostrar para a sociedade que o colégio veio aqui em Rolim de Moura para ficar, permanecer e trazer esse bem social tão importante para toda a comunidade aqui de Rolim de Moura. Quantos alunos participaram do evento de hoje? Hoje foram 43 alunos que participaram. Então, a gente é praticamente ali 40% dos alunos que estavam estudando, então tivemos uma boa aderência. Agora, semana que vem, já começaremos com as aulas dos sétimos anos e dos primeiros anos. Não todos os alunos, mas alguns, né, de cada sala. E aí, em outubro, a gente pretende, então, voltar com as demais turmas que ainda estão fazendo de maneira remota o estudo. E o evento aqui, o que vocês estão achando? Como foi participar também, né, mesmo que de uma forma mais prática? E a gente viu que teve várias outras apresentações. Hoje é uma data muito importante para o nosso país. Com certeza, o 7 de setembro é o dia mais importante do Brasil, né, o dia que nós conseguimos a nossa liberdade. Para nós é um momento histórico estar aqui hoje, que é a primeira apresentação ao público do Colégio Tiradentes e da Polícia Militar. Então, para nós é um motivo de muito orgulho estarmos aqui, porque hoje é uma data marcante para nós. e com certeza participaremos de muitos eventos daqui para frente.